Tratos culturais no Pessegueiro. Esse é o tema do Emater Responde, que foi até a cidade de Ipê para responder a dúvida técnica de mais um telespectador do Rio Grande Rural. O Emater Responde de hoje veio até a cidade de Ipê, na Serra Gaúcha, na localidade de Capela Sanbras. A propriedade é da família Dallamico. Nós viemos até aqui para responder a carta da nossa telespectadora, que nos escreve da cidade de Jardim Eliana, no interior de São Paulo, a senhora Isaura Melone da Silva. Ela nos escreveu contando que possui três pés de pêssegos, que produzem frutos, mas dentro são bichados. Ela conta que já tentou mantê-los em saquinhos, mas que não foi feliz nessa iniciativa. Ela diz também que nos pés de pêssegos se acumulam parasitas em formas de cascas e barbas. Ela não sabe se isso acontece devido ao frio e à umidade do local. Outra coisa que ela pede ao técnico da Emater é uma orientação sobre quando utilizar a cauda bordalesa e a cauda viçosa. E quem vai dar as orientações técnicas à dona Isaura é o extensionista da Emater na cidade de Ipê, Diego Scherer. É contigo, Diego. Bom, dona Isaura, respondendo as suas perguntas sobre pêssego, A gente também está aqui do lado da variedade Heragil, que é uma variedade de pêssego aqui muito comum na Serra Gaúcha. Bom, sobre a sua produção de pêssego, a senhora disse que botou saquinhos e não adiantou. A senhora tem que ver que tipo de saquinho que a senhora colocou e que época a senhora colocou esses saquinhos. Logo após a florada, quando houve a formação do fruto, a senhora já tem que ensacá-los. Porque tem vários insetos, dentre eles a mosca das frutas, que é a principal praga da fruticultura brasileira. No momento que já tiver formado o fruto, a senhora já ensaca. A gente recomenda utilizar um saquinho de papel, encerado, e a senhora faça o envoltório aqui e grampeie bem. Não pode ficar nem um orifício, nem uma porta de entrada para a mosca fazer a ovo posição. Bom, a senhora também perguntou a questão de outros fungos, barba de pau e outros parasitas que tem na sua produção. Pelo que entendi na carta, é um local muito úmido e sombreado. A senhora teria que tentar, de alguma maneira, fazer chegar mais luz a essas plantas. Ou podando a planta específica, que é o persegueiro, ou então fazendo algum desbaste em alguma cortina, que a gente chama linha de plantas, como o eucalipto, pinos, árvores grandes que sombreiam essa aqui. E uma outra técnica seria a raspagem desses fungos, enfim, essa barba de pau, esses parasitas, na planta que seria o persegueiro. A senhora também pediu orientação sobre cauda bordalesa e outras caudas ali, mas por uma questão ética, eu vou recomendar o seguinte para a senhora. A senhora procure um engenheiro agrônomo ou um técnico agrícola, peça para ele visitar o seu local, conhecer lá e ele vai lhe indicar qual é a melhor desagem e qual é a época. Porque assim, pela televisão, fica um pouco complicado e seria antiético da nossa parte fazer alguma recomendação sem ir ao local e conhecer o local da sua propriedade. Legenda Adriana Zanotto